Ema, que horas são? Segura isso aqui. Ah, tá. Tá bom. Agora deixa cair no chão. Tá bom. Ai, e agora? Quem tá acordado 3h25 da manhã? São 3h25 da manhã e o papai acordou. Vixe, e agora? E agora se ele ficar com raiva e não deixar mais gente assistir Vandinha? Eita, a gente vai ter que pedir a ajuda da mamãe. É, agora não pode acordar 3h25 da manhã. É agora? Você aí já acordou 3h25 da manhã e chamou seu pai ou sua mãe? Eu vou dizer que a culpa foi sua. Eu não, foi você que deixou o copo cair. Mas foi você que mandou jogar o copo no chão. Eu? Quem foi? Foi ela que deixou... Ai, a culpa é dela. Eu só perguntei o horário. Mas a culpa é sua. Gente, a culpa é dela que deixou o copo cair ou minha? Gente, quem acha que a culpa é dela? Segue, curte e comenta. Mas comenta que foi ela, a menina que tá com a árvore de Natal. Não comenta que foi ela, não. Se você não vai te brigar... A culpa é ova. Você é pronto e depois joga pro solto. Não comenta que foi ela, 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 não comenta que foi ela. Obrigado.